Oi, Mayara, aqui é a Fátima Braga, nutricionista. Eu acabei de fazer o curso de imersão em consultoria de alimentos com você. O curso foi excelente, eu gostei muito mesmo, muito bem explicado, material disponível super bem, de fácil compreensão, muito bem explicadinho. O compartilhamento de sua experiência profissional agregou muito ao curso, abrilhantou muito e me incentivou, inclusive, a cada vez mais seguir a carreira de consultor de alimentos. Ou seja, o curso foi fantástico, foi excelente mesmo. Tenho que também mencionar a sua equipe, que foi muito legal, muito profissional mesmo, me ajudando sempre que eu precisei, embora foram poucas as vezes que eu precisei, mas quando eu precisei, eles estavam atentos, prontos para me ajudar. Só me resta agradecer todo o trabalho que você fez, estou aguardando, inclusive, um próximo curso que você vai dar, que com certeza eu irei fazer, porque a qualidade do seu trabalho é muito boa mesmo. Fiquei assim, superou minhas expectativas, foi muito boa mesmo. E o curso me resta agradecer a você, a sua equipe e desejar sucesso. Sucesso e que Deus abençoe vocês. Muito obrigada por tudo mesmo, viu? Valeu de verdade. Tchau!